Oi galera, aqui é Geraldo com mais uma das suas artes Eu fiz essa máquina aqui só com rodana de portão usada Essa rodana tá tudo quebrada e eu peguei e fiz essa máquina Com essa máquina eu fiz essa roda de 60cm e fiz essa aqui com 24cm Todas duas com essa máquina Vou fazer essa aqui pra vocês verem Essa aqui vai ser um vergalhão de 3 oitavos de serradeiro Aí eu vou fazer pra vocês verem Não vai ficar Não é pesado, é levinha pra fazer Já tem que ter um pouco de paciência que aí ele volta Então eu vou fazer um pouco de paciência que eu vou fazer Então eu vou fazer um pouco de paciência que eu vou fazer Então eu vou fazer um pouco de paciência que eu vou fazer Então eu vou fazer um pouco de paciência que eu vou fazer Prontando, vou só cortar aqui e soldar pra vocês verem Então eu vou fazer um pouco de paciência que eu vou fazer Prontando, vou fazer um pouco de paciência que eu vou fazer Então eu vou fazer um pouco de paciência que eu vou fazer Então eu vou fazer um pouco de paciência que eu vou fazer Aí, igualzinho, tá vendo? Toda por uma Regalhão de 1 quarto, regalhão de 3 oitavos, regalhão de 1 e meia Simples com a máquina, manual e feita com material usado Ok? Então vá nos seguindo aí Não esqueça de nos seguir E vá curtindo aí e outras máquinas virão aí, ok? Obrigado aí E aí E aí E aí E aí E aí